Música 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 O que é isso? O que é isso? E é só muito bom. E é só cheio. E o fone e tudo. E eu estou com o meu filho por quase 3 horas. Oh meu Deus. E eu não dormi. Me, também. Eu estou com 6 horas. Não. Quando eu estive de casa, eu edito o vídeo depois de um gravar. E eu estou com o meu filho. E eu vou com ele. E eu vou fazer o livro apontou, e eu vou voltar aqui. Eu vou fazer a minha fila, e eu vou colocar a minha fila. e eu vou fazer o livro. E eu vou fazer o livro. Então eu vou fazer o livro. Eu vou fazer o livro só que o livro. Isso pra tentar continuar. Tá bom. E aí. Ai! Ai, você chega? Entra, você chega. Então, vamos entrar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. Ah, l Poly! O lako ko sinong Teams, Ah, mag-sale. Gamayari niya sa Liga Liga Nga nga. Nag-a-taw kami sa kagina. Baga ang ginatawag nila do-divisorya. Pero grabe. Mga fruits-fruits lang. Mga orange-orange lang. não é? é! o dogs? o problema? o tem um uso em todelho? o Edu? um pouco tem um esse começar pra levar Oi? Am I short? Léo? Oh. Então como vocês podem ver, isso é um trein night market, uma rede de marcas de marcas em Bangkok, Thais. O marcas de marcas é abençoe por quatro dias da semana, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. O marcas é foco na antiques e vintage-style items, especialmente clothing e home accessories, as wellas a large variety of food and drink. Its primary location on Serina Garinda Road has been ranked the most popular night market in Bangkok. Did you know that the market was founded by Pairud Roycao, previously an antiques dealer, in 2010? It was located on part of the SRT's railway yard on Kamping-Feta Road among unused warehouses, trucks, and rolling stock. Featuring a vintage atmosphere, it quickly became popular with Bangkok's youth that was forced to close down in 2013 when the area was marked for construction of the Bangsu Central Station. Pairud reopened the market at a new location on Serina Garinda Road. Behind the second square shopping center, the new location, despite being far from the city center with no rapid transit access, continued to be popular. And a second branch next to the Esplanade Shopping Center was opened on Rachada Fisic Road in 2015. memes 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 Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí,